Vamos lá galera, são que horas agora? 8h45, tá beleza? Galera, aqui preste atenção, são 8h45 agora, vocês são liberados 10h mais ou menos, né? 10h, é isso. Então, vamos lá, já dei aula tudo certinho pra vocês, já fiz chamada e agora, já que a gente tá de tempo vago, eu vou aplicar um teste surpresa pra vocês, pode ser? Ah, o professor tá de sacanagem, sério? Sério sim, Gustavo. Então, vamos lá. Agora, as provas estão sendo imprimidas, tá? Lá na diretoria, então enquanto isso eu vou passar aqui as 3 bases, as 3 coisas que vão cair na prova, no teste, e como é um teste surpresa, eu acho que vocês não estudaram, eu vou dar 5 minutinhos pra vocês estudarem, são 5 questões e cada uma vale 1 ponto, tá? Ai, professor, tá de sacanagem, eu não quero fazer essa prova não, sério. Ah, na moral, surpresa. Gustavo, você já não tem matéria no caderno, agora não quer fazer uma prova? É sério que tu quer repetir de semestre? Sério, quase acabando a faculdade e você quer repetir? Por que que você tá aqui, cara? Ah, tá professor, tá, 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 tá bom, tá bom. Ai, sinceramente. Bom, vamos lá. É, depois eu vou precisar de alguém pra buscar as provas lá embaixo pra mim, tá? Pode ser? Ai, vamos lá. Ai, vamos lá. O que mais que vai cair mesmo? O que mais que vai cair mesmo? Ah, tá. Ah, vamos lá. É... Gabriel, vai lá pra mim na diretoria, por favor Pegar a prova, o teste, fazendo favor Professor, posso aproveitar aí no banheiro? Tô a fim de dar um mijão Pode, cara, vai lá, só não demora, tá? Valeu Vamos lá Vamos lá Primeira coisa que vai cair, vocês vão estudar É sobre a biologia, em geral, tá? E... Biologia Desculpe de colocar aqui parênteses Vocês vão estudar sobre células, tá? Células, isso aí vocês aprenderam, ó Vocês estavam na escola ainda, nem na faculdade vocês estavam, né? Células, células em geral, tá? Vocês, na verdade, vocês vão estudar sobre a biologia, em geral Porém, vai focar um pouco mais em células Entendeu? Vamos lá A segunda coisa vai ser matemática Mais, menos, vezes, multiplicação Tudo, tá? Vai cair isso também E pra profissão de vocês, futuramente Precisa ter Inglês básico, pelo menos Então vocês vão estudar inglês, tá? Então Essas três são as três bases Que vão cair no teste Beleza? Esperar o Gabriel chegar Pra liberar vocês pra estudarem um pouquinho Aqui, professor Valeu, Gabriel Pode sentar lá, por favor Vamos lá Eu vou dar cinco minutinhos pra vocês Agora são Nove e cinquenta Nove e cinquenta Não, oito e cinquenta Agora são oito e cinquenta Eu vou dar Uma Cinco minutinhos, tá? Pra vocês estudarem E aí daqui a cinco minutos Eu entrego a prova pra vocês E vocês podem começar, tá? É... Já pode separar a mesa, por favor? Pra ficar melhor pra mim Isso Muito bem Sem arrastar a mesa, galera Por favor Isso Beleza Pronto Podem estudar à vontade, tá? Quando acabar eu aviso vocês Vamos lá Acabou o tempo Vamos lá Posso entregar a prova? Ah, professor Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Tô estudando ainda Mano, é estudando Gustavo Você não acha que eu vi você no celular? Mano, é estudando Que nem matéria Que nem matéria Da minha matéria Você tá no seu caderno Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete Letícia, passa pra trás, por favor De cabeça pra baixo a prova, tá? Galera Passa pra trás De cabeça pra baixo, beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Cabeça pra baixo Passa pra trás, tá? Valeu, Olivia Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Cabeça pra baixo E passa pra trás Um, dois, três Quatro Cabeça pra trás Cabeça pra trás Ao lado e pra trás E passa pra trás Esse ano, por favor Vamos lá Todo mundo Ok Beleza Se vocês tiverem alguma dúvida Vocês levantem a mão Que eu vou até vocês, tá? Pode ser? Valeu É... Como eu falei São cinco questões Cada uma Vale um ponto Tá? É... E tá super fácil Tá, galera? Super fácil E é isso Liberados Oi, Gustavo O que que foi? Qual foi, professor? Você poderia me passar a resposta da uma aí? Gustavo Se você fizer mais alguma gracinha Eu vou tirar sua prova Te dar zero E vou te tirar de sala Tá Eu posso saber Por que as bonitas Estão conversando No meio do teste Eu posso saber Qual é o assunto da conversa Ou é segredo Entre vocês Ah, professor É que ela me Ela tava Com uma dúvida Sabe? Sobre uma questão Aí eu fui explicar pra ela Entendeu? Ah, esse ano Com dúvida De alguma questão Nossa Olivia, vem pra cá Na minha frente, tá? Ah, professor Vem, Olivia Não preciso nem mais falar Que não precisa conversar No meio da prova, né? Esse ano Fica aí Olivia, vem pra cá De quem é essa prova Otávio 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 Um, dois, três Três pontos Tá bom Gustavo Ai, cara Eu não sei nem Por que ele tá Fazendo faculdade Na moral Gustavo Zero Tirou zero Não é possível, cara Ai, eu vou dar Um pontinho pra ele Porque eu fico com pena, né? Fazer o que ele não merece Mas eu fico com pena Pelo menos Acertou o nome dele todo E a data, né? Pro milagre Passar matéria no quadro Logo pra mais tarde Ai, que susto Caraca, garota Por que tu fez isso, Vitor? Ai, meu coração parou Ai, eu pensei que fosse Diretora, sei lá Eu pensei que eu tinha Feito alguma merda Vem cá Vem Eu tava querendo tanto de beijão Sério O que é que tu tá fazendo aqui? No meio do recreio Sempre fica lá fora Aham Você veio a saber Quanto você tirou no teste, né? Esperta Mas eu não vou falar não Até porque eu ainda não corrigi Ah, chegou aqui Tua prova aqui SN Deixa eu ver Não, eu não vou te falar Só vou falar quando a gente chegar em casa Um Dois Por enquanto acertou dois, tá? Dois Três Quatro Quatro já Vamos ver se vai gabaritar Cinco Gabaritou Nossa, muito bem-vindo É muito bom ter um namorado professor, né? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei disso Ah Ah, meu amor Tu sabe que ela é oportunista, né? Ela só te procura quando é lance de estudo É... Interesseiro, né? Meu amor Ela não vai com a sua cara Você sabe disso Tipo Ela é nojenta Ridícula com você E aí Você te procura agora De conversinha Na hora da prova Vai Fala a verdade Ela queria a resposta Eu não queria Pode falar, meu amor Eu não vou fazer nada com ela Fala Só pra eu saber mesmo Sabia, cara Ela não estuda Ela é tipo O Gustavo, sabe? Nossa, o Gustavo Tá cheio de gracinha Sinceramente Eu não aguento mais Ainda bem Está acabando o semestre Eu vou Ficar livre desse garoto Porque, sério Ai, falando isso Você vai se formar logo, logo, hein? Tá preparada? É Vou falar novamente É muito bom ter um namorado professor Tá cheiroso Tá cheiroso É daí que tem câmera É daí? Mas a diretora sabe Que a gente namora Não tem problema Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Oi, Rosângela Tudo bem? É Pelo visto com vocês Tá tudo ótimo, né? Django Você e a SN já entraram nessa faculdade Você como professor E ela como aluna Já entraram Namorando Tendo um relacionamento Eu só aceitei isso Com uma condição Se vocês não ficassem De pegação Na sala de aula Na escola Em lugar nenhum Só da escola pra fora Por favor Que isso não se repita Pode ser? Tá, tá Dona Rosângela Perdão, desculpa Isso não vai se repetir, tá? Desculpa Obrigada Caraca, cara Eu acho que eu vou inventar Que eu, sei lá Passei mais Eu vou pra casa Não sei Talvez pra gente namorar um pouco, né? Porque aqui a gente não pode Eu até entendo E aí, bora?